Acorda, começa um novo dia. Os teus sonhos estão quase começados. Os teus sonhos de ser bem-sucedido. De ser invencível. De possuir grandes poderes que possam mudar a realidade. Sonhar que és uma espécie diferente de herói e que salvas a humanidade do desconhecido. Sonhar com voltar a ser criança para voltar a acreditar. Deixar que a fantasia se apodere de ti ou permitir que a realidade dê em caminho. No Animax, sonhamos acordados. Fazemos de cada dia um sonho e de cada sonho uma aventura.